Às vezes a vida ela vem e nos dá um tombo. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Se quiser, pode pegar Chaco, o pai é o melhor Chaco do mundo. Me ajude a voltar a mamãe. Vou jogar com a Chacoringa, já vim, vou no banheiro, dá aquela mijada. E lá vamos nós. Falou com os champions da Chaco pra sair do Gold. Chaco, Bozeong, Chaco, Chacoringa, Chaco, Estrela Negra, Chaco de Brinquedo. É o Ranger, você deve assim? Mano, eu vou amassar o crânio dele. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Eu vou amassar ele, vou amassar, vou fazer ele sofrer. O Pro Player vai, mano, pagar os pecados, velho. Nossa, eu vou fazer ele sofrer muito nesse jogo. Nas runas do Rio, eu tô usando o Conquistador e Vermelha. Sabe como funciona uma cabeça minúscula de um Pro Player, né? Sempre tentando fazer peripécias. Fica o qual, além de tu priorizar e por quê, mano? Então, basicamente, o matchup de Kennen sempre precisa de atenção, né? Porque o Kennen quer jogar agressivando, batendo no cara na lane o máximo possível. Tirar a vantagem da lane phase forte. Então, nós vamos dar uma moral pra ele aí. Cara, olha o flash do cara, filho. Nossa, o Ranger gancou top e o cara ainda correu. Aí é pegada, hein, velho. Primeiro, eu não sei como o Kennen não tá destacando o Wave, velho. Como que ele tá tomando o push nesse matchup aí já é bagunçado. Ué, meu flash não tá saindo, rapaziada. What the fuck, mano? Caramba, o Ranger é muito bom. Vocês viram isso, velho? Vai ganhar um CBLOL, velho. Melhor Django BR. Caralho, por que eu tô tomando em vez de um Chaco, velho? Opa. Ah, que azar, mano. Por que essa porra tá me invadindo, velho? Esse esquisito, velho. Mano, esse double kill no bot aí, mano, foi muito triste. Acabou o respeito, velho? Essa conta que o Ranger tá jogando é dele, né? Não é do CBLOL. A época acabou e o Pimpi virou homem levando seu grande nariz. Ficou mais conhecido como Pimpi Mentre, o tiltador das lendas. Quero ouvir, vai sim. Churra forte de paixão. Ah! Ah! Ai, Ranger, muito bom, velho. Muito fácil, velho. É o melhor Django do CBLOL. Apenas um Monochaco, eles dizem. Como? Ai, por que que... Sei lá, a vida é muito injusta, velho. Como que a minha réu tá feedando e como que a Jana tá gancando mid, velho? Cara, por favor, velho. Faz alguma coisa de Kennen num counter matchup, velho. Por favor, velho. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, velho. Por favor, não seja amassado num matchup bom, velho. Pior que esses dias ele twittou. Perder pra Rensga até vai. Perder pra Ben é foda. Agora tomar outplay do Pimpi Menta não tem como. Outplay não, aquilo ali foi uma pintura, né, velho. Que flash é esse, cara? Ó, os caras, sério, velho. Eu não quero mais jogar, velho. Por favor, cara. Pijam de knife that cut is the pigeon. 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 Os braços de vó. É o hino, né, tropa? Inclamando o ser doer logo após o trollar na jungle dos caras. Quá, 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 bonito. Ah, mano, alguém... Me manda o link depois que acabar o game. Opa, dá vai, Boots. Chora pelo sangue dos pobres, mas nunca chorou. Pelo sangue do próprio irmão. Uma derrota pra Rensga, eu vou chorar. O que mais a Rensga tem na vida? Além do título de ganhar contra o Flamengo. É a decisão do Ranger? Opa! E a vaca que corta o bumbum. Ele tá lá xingando o time. É, foda. Eu não entendo, cara. Já no meu time é destruída. Já no do time inimigo destrói, velho. Eu não entendo, eu simplesmente não entendo, velho. Sempre a mesma porra. Consegue dar um quê no Scuttle? Eu ainda tô indignado com essa bosta desse Kenny. O cara se chama Kenny, logo. Ele é Mono Kenny. Ele não sabe jogar o matchup dele. Ele não sabe jogar de Kenny contra o Atrox. Ele simplesmente não sabe. Pô, o que você flechou? O que mais o Atrox tem depois dele gastar os 3 Q dele, velho? Alguém pode me explicar, velho? Por que que esse filho da puta flechou, cara? Por que que será que o Atrox, ele ia... Acho que ele ia invocar Jesus. Ele ia invocar o... Alguma coisa dos céus. Ia cair um raio na cabeça de nós dois, eu acho, velho. Única explicação pro flash desse filho da puta. Olha, sério. Essa Q aqui tá de parabéns, viu, mano? Principalmente a bosta do Kenny, velho. Que não fez 10% do que tinha que fazer no jogo, velho. O cara tanque, velho. Mano, que que nem tanque, velho. Ah, tem o ADQ arsolando. Tem o ADQ arsolando o Arauto, velho. E nós perdendo aqui, velho. Que hype, cara. O cara tinha 600 de vida e ele não tomou IK, velho. Aí tá um fire. E sumiu. Garotinho, hein, amigão. CG. CG fácil. JNG, Diff. Mano, por favor, me mandem o clipe. Eu quero reagir a mim, rolando o Ranger. Eu gostei mais do nome Aulas, velho. Deixa eu ver se esse ficou bom. Se não, eu uso outro. Mano, o melhor foi a música, velho. Opa! Por isso eu bano Chaco, poderia ser Timu Jungle, poderia ser Amumu. Nada ia mudar no jogo. Meu bot ia ser amassado, meu mid não ia saber botar uma bosta do Malward. Meu QN ia continuar sem ganhar a bosta da lane que ele é obrigado a ganhar. Mas você pode banir Chaco no seu elo também, não tem problema nenhum. Minha frinqueza na contramãe. Gastou tudo, velho. Ai, ai, que delícia, mano. Ai, velho, tô cascando, velho. Foi muito bom, foi muito prazeroso, mano. Muito obrigado pelo Sub Journal Alve. Seja bem-vindo, amigão. Mano, alguém clipou o react dele tomando outplay? Rubens Moura, 3 anos de Subi. Aniversário de 3 anos Day. Pode ir.